Olá pessoal tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é Ferafio das Moedas na Piscina! E hoje quem está aqui comigo é minha primarinha! Olá pessoal tudo bem com vocês? Então meninas vamos por esse desafio super legal tá bom eu vou explicar como é que vai ser a brincadeira esse daqui vai ser a é a como é que diz a panelinha de aninha esse daqui vai ser o de regina aqui a gente tem algumas moedas tá certo gente então aqui tem algumas moedas tá as meninas vão estar procurando essas moedas lá na piscina então regina coloca nesse potinho não isso aqui é o de regina nesse potinho e aqui é o de aninha nesse potinho daqui tá então aninha você vai procurando as moedas na piscina e coloca aqui nesse potinho e regina vai estar colocando aqui nesse aí quem pegar mais ganha é quem pegar mais quem pegar mais moedas é que vai ganhar tá então vou tá jogando as moedinhas fica todo mundo de costa isso e eu vou tá agora jogando as moedas e aí vocês vão estar procurando quem encontrar mais moedas aí vai pegando e colocando aqui tá bom pode ser pegar tudo logo de uma vez ou pode vir colocando aqui tá vocês como achar melhor é pegar tudo de uma vez e coloca aqui certo não aí vocês vão colocando vai pegando as moedinhas e coloca aqui cada um no seu potinho certo quem pegar mais moedas é que vai vencer pode pode começar estamos aqui no desafio pegue as moedas 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 moed A gravar mais vídeos Terminaram? Vamos aqui, a Aninha vai colocar em qual Panelinha? Regina coloca em qual? Então vamos lá, Regina Coloca as tuas moedas aqui no potinho E vamos contar Olha Regina pegou 5 E a Aninha? 2, 3, 4 1, 2, 3, 7, 8 A Aninha pegou 8 Então vamos lá Não dá pra colocar novamente Eu vou colocar novamente na piscina Nessa primeira rodada A Aninha pegou mais moedas Volta pra cá E aí eu vou jogando novamente Desafio muito legal Ui, joguei fora Pega ali, Regina Caiu uma fora De lá, de lá Olha ali, olha ali Pega ali Aqui Isso Vamos Fica pra cá Aninha, pra cá Regina, pra cá Todas as duas pra cá Olha pra aqui, Regina Aninha também Pronto Valendo Pode pegar Estamos aqui no desafio Pegue as moedas Da piscina Então não deixando seu like Bora gente Desafio Pegue as moedas Da piscina Estamos na segunda rodada Na primeira rodada Aninha pegou mais moedas Vamos pra segunda rodada Agora Pronto Tem um ali, ó Regina Olha ali, ó Regina Pronto O Aninha encontrou E aí Pronto Vamos contar Isso O que começa primeiro Vai, Regina Um, dois, três, quatro, cinco, seis Aninha Uma Duas Duas Três Quatro Seis Seis Por uma Tem quanto aí Um, dois, três, quatro, cinco, seis Pronto Por uma Aninha ganhou A segunda rodada Então vamos pra terceira Me dá pra jogar Ai, foi bem pertinho agora Não foi não, gente Isso Vamos lá Pra cá Ai, Aninha Mas pra cá Como é que eu vou jogar? Baixa Do alto Eu vou acabar jogando Do lado de fora Da piscina Estamos escutando Isso Pra cá Olhe para cá Olhe para lá Olhe para ali Olhe pra lá Valendo Pegue as moedas Na piscina Isso Então, gente Como é que tá aí Esse desafio Super legal Terminamos Terminaram? Terminou Pronto Vamos contar Vamos contar Pra ver quem foi que ganhou Esse desafio Um, dois, três, quatro Quais pedras aqui na piscina Quatro Cinco Seis Quanto pegar Seis Sete Sete Regina Conta aí, Regina Quantas Quantas Mórias Você pegou Cinco E caiu Seis Conta novamente Para ver Quatro Seis Quatro Seis Seis Vamos contar de novo Vamos contar de novo Só contar de novo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam Se inscreve no canal E beijinhos Tchau Tchau